O mundo sabe que o teu amor eu sou doente Farei o meu melhor para te ver sempre na frente Irei onde o coração me levar E sem receio farei o que puder pelo meu esporte E todo mundo sabe que o teu amor eu sou doente Então farei o meu melhor para te ver sempre na frente E eu farei o que puder pelo meu esporte